Eu me lembro bem, noite de lua, muito amor no coração E a gente a fazer a canção, na praia de boa viagem, com as estrelas a nos contemplar E a gente, boa viagem, onde o sonho estava a começar Nunca esquecerei como foi tão bom Dá um nó no coração de lembrar a gente a cantar Na praia de boa viagem, com as ondas a nos acompanhar E a gente, boa viagem, encobertos por céu extrema E a gente, boa viagem, onde o sonho está E a gente, boa viagem, onde o sonho está E a gente, boa viagem, onde o sonho está E a gente, boa viagem, onde o sonho está E a gente, boa viagem, onde o sonho está Dá um nó no coração de lembrar a gente a cantar Na praia de boa viagem, com as ondas a nos acompanhar E a gente, boa viagem, onde o sonho está E a gente, boa viagem, onde o sonho está E a gente, boa viagem, onde o sonho está E a gente, boa viagem, onde o sonho está